Olá, eu sou o professor especialista Rafael Borges Pinheiro Sena, sou professor do curso técnico de redes e computadores e vou ministrar a segunda aula da disciplina projeto de redes e computadores. O roteiro do início da aula vai seguir da seguinte forma, vamos falar sobre o projeto lógico da rede, seus fundamentos, o que deve conter no projeto de rede, a topologia da rede, modelo de nomenclatura, modelos de endereçamento, desenvolvimento de segurança na rede e estratégia de gerenciamento. Projetar uma topologia de rede é o primeiro passo na fase de projeto lógico da metodologia de projeto das redes top-down. Projetar uma topologia lógica antes de uma implementação física aumenta a probabilidade de satisfazer as metas de facilidade de escalonamento, adaptabilidade e desempenho de um cliente. O objetivo é projetar uma rede segura, redundante e escalável. A topologia da rede, a sua definição é que ela é um mapa da inter-rede que indica os segmentos da rede, os pontos de interconexão e as comunidades de usuários. Queremos projetar uma rede logicamente e não fisicamente. Identifica-se redes, pontos de interconexão, o tamanho de alcance das redes e o tipo de dispositivos de interconexão. Na topologia lógica, refere-se às rotinas de comunicação de dados utilizadas em uma determinada rede, determina os tipos de dados que devem ser usados, como eles devem ser conectados, que tamanho devem ter, como será o modo de transmissão e qual será o tipo de interface, placa de rede a ser utilizada. Para cada topologia lógica, também existe um tipo de protocolo de acesso ao meio mais adequado. As topologias lógicas mais utilizadas são a Linear e o Token Rink. Os três modelos não mutuamente exclusivos de uma topologia de rede são hierárquicos, redundantes e seguros. Importante, é ideal ter os três modelos em um projeto só. Por que fazer um modelo hierárquico na topologia de rede? Porque ele é mais simples de entender, testar e consertar. Ele facilita as mudanças, já que as interconexões são mais simples. A replicação de elementos se torna mais simples. Ela minimiza custos, já que os equipamentos de cada camada são especializados para uma determinada função. E as características das redundantes são as seguintes. Elimina a possibilidade de um ponto único de falha. Normalmente, ela vai de encontro às regras de custo. A disponibilidade é obtida com a redundância de enlaces e dispositivos de interconexão. Ela pode duplicar enlaces, roteadores importantes, uma fonte de alimentação, por exemplo. A redundância pode ser implementada tanto na UAN quanto na LAN. Pontos importantes. Todas as entidades, equipamentos, servidores e computadores, impressores, etc. precisam ter nomes? Como é feito o mapeamento de nomes e endereços, estático ou dinâmico? E se o endereço é dinâmico, o nome também será? São questões que a gente tem que abordar dentro do projeto lógico da rede. As regras. Você tem que decidir se utiliza o endereçamento centralizado ou distribuído. Os nomes devem ser curtos, significativos e não ambíguos. Deve-se usar letras em vez de só números. E também ter cuidado com a mistura, maiúsculo e minúsculo. Padronize. Cuidados com termos genéricos também. Ponte, computador e etc. Modelo de endereçamento. Pontos importantes. A divisão de uma rede em subredes é, por natureza, um modelo estruturado de endereçamento. Não se esqueça de reservar espaço para o crescimento da rede. Sempre é possível utilizar endereçamento dinâmico nos sistemas finais. E utilizar endereçamento padrão para a gateway, NAT, etc. Quando não se tem um endereçamento planejado, pode-se acontecer duplicação de endereços e nomes, endereços inválidos de NAT, DNS e Gateway, falta de endereços para crescimento da rede e faixas de endereços desperdiçadas, planejadas de forma errônea. Um desenvolvimento da segurança da rede. Ela consiste em autenticação, autorização e auditoria dos logs. Ela faz uso de criptografia e uso de falhos e filtros de pacote. Essa é a segurança física da rede. A estratégia de gerenciamento. Ela consiste em gerenciamento de falhas, de desempenho, configuração, segurança e contabilização. O importante é a ISO quem define esses cinco processos. Agora a gente vai falar sobre o projeto de rede físico. Seus fundamentos, topologias físicas básicas, como escolher a topologia física, condições físicas de um ambiente, a seleção de tecnologias e dispositivos das redes de campos e corporativas, e eu vou falar um pouco sobre o mapa de alto nível. Os fundamentos da rede física. Ela é independente do tamanho e grau de complexidade. O objetivo básico de uma rede de computadores é garantir que todos os recursos sejam compartilhados com segurança e de forma confiável. A rede deve possuir regras básicas e mecanismos capazes de garantir o transporte seguro das informações. Para facilitar seu projeto e implementação, uma rede pode ser dividida basicamente em duas partes. A física, que é o foco agora, e a lógica. A rede física é a parte física que refere-se à topologia física da rede. Essa topologia é composta pela fiação, pelas placas de rede, computadores e outros elementos constituintes do hardware. A topologia física determina a forma como a rede está organizada. As topologias físicas básicas, elas são três. Anel, estrela e barramento. E uma topologia derivada conhecida como topologia híbrida ou mista. Como escolher a topologia física? É um dos primeiros passos no planejamento de uma rede. Depende de uma série de fatores. O custo, distâncias envolvidas, segurança de informação, sistema operacional e infraestrutura. A topologia estabelece a estrutura básica da rede. Mas cada componente depende ainda de algum tipo de hardware e software de rede para transmitir e receber os dados. Tanto o software quanto o hardware tendem a estar de acordo com o protocolo e um conjunto de padrões de comutação. Condições físicas de um ambiente. É importante no decorrer do projeto você estar ciente das condições elétricas adequadas do cliente. Se tem um aterramento adequado, dimensões de cargas, circuitos de segurança. Dimensionamento de um ambiente refrigerado para evitar problemas com superaquecimento de equipamentos, etc. A seleção de tecnologias e dispositivos de rede campus e corporativa. Na rede campus o projeto físico envolve a seleção do cabeamento, a seleção de tecnologias baseada no projeto lógico para a LAN. Que é a internet, fecha a internet, etc. Os dispositivos, switches, roteadores, cabeamentos. É importante. Não existe regra definida. A demanda depende da circunstância atual. Depende do cliente. Sobre a rede campus. O projeto de cabeamento para a LAN, de rede campus, o planejamento de cabeamento tem que levar em consideração que ele poderá ser usado por vários anos, 5 a 10 anos. Pelo menos. Em muitos casos o projeto tem que se adaptar a um cabeamento existente. Topologias de cabeamento de campos entre prédios, tipos de comprimento de cabo, localização de armários, tipos de comprimentos de cabos verticais entre andares, entre outros. Nas redes cooperativas o projeto físico envolve tecnologias para acesso remoto, seleção da tecnologia baseada no projeto lógico para a LAN. E também o projeto de acesso remoto se baseia principalmente na localização de comunidades, de usuários e aplicações que as usam. Vamos falar um pouco sobre o mapa de alto nível. O mapa de alto nível, ele inclui informações geográficas, sempre que necessário, conexões WAN, prédios e andares, conexões LAN e WAN entre os prédios, tecnologia de enlace, localização de roteadores e suíte, localização e alcance de VPNs, localização e servidores e instalações de gerência. Esse é um exemplo de um mapa de alto nível de uma rede. Pois bem, aqui chegamos nas referências, leituras complementares. Muito obrigado, até a próxima aula.